Aposto que você não me clona, Colby Eu aposto que sim, desafio aceito Pra diconar eu tinha que saber exatamente onde você estava Te vi beijando uma árvore e no fundo estava escrito Avenida Eleveito Então pesquisei no Google Avenida Eleveito E ela estava em uma rua famosa em Beverly Hills, Califórnia Então peguei o meu kit diconar e a gente dirigiu direto pra Beverly Hills, Califórnia Quando cheguei lá fui direto pra Avenida Eleveito Tinha mais de 4 mil palmeiras ao longo daquela rua Então eu sabia que não seria fácil achar o DNA Finalmente depois de 3 horas procurando pela árvore Eu achei a placa da Avenida Eleveito E achei a mesma árvore que você lampeu Coletei o seu DNA diretamente daquela palmeira Bordei na minha maleta protetora de DNA e voltei pro meu laboratório pra clonar você De volta ao laboratório, coloquei o DNA num prato aqui lá E adicionei a solução de citacromo por cima Depois olhei no microscópio e o DNA estava incrível Coloquei a solução em 17 no meu difusor de DNA Por fim coloquei o filtro de DNA dentro do tubo de qualidade química E coloquei no meu tanque de oxidação Essa é você agora e logo voltei você pra mim